A cadeia de perfumaria seletiva que está no topo da preferência dos portugueses é perfumes e companhia e por isso recebeu o prémio 5 estrelas pelo segundo ano consecutivo. Com 149 lojas em todo o país, a marca tem vindo a afirmar-se como a referência mais completa e dinâmica no setor, disponibilizando uma grande variedade de produtos e marcas e prestando um acompanhamento técnico personalizado aos seus clientes. A CIDADE NO BRASIL